Mais uma vez, gente, estamos aqui no ponto de coleta das doações para as vítimas da tragédia de Petrópolis e olha que alegria, gente, estão carregando os caminhões, muitas doações, eu vou andando aqui, Anderson Faria ali, o Carradinha, Pablo Bertelli, todo mundo aqui, olha, ajudando, deixa eu chegar pra cá. Olha só que maravilhoso, gente, o caminhão vai pra Petrópolis levando tudo, vou entrar aqui, ó, oi, gente, bom dia, aliás, boa tarde, boa tarde, ei, Maria Alice, tá boa, olha quanta coisa, ontem nós viemos aqui, já tinham bastante doações, mas agora é incrível, gente, como, é, Maria Alice tá aqui, dá um oizinho pra nós aqui, Maria Alice, querida, bom dia, muita gente ajudando, e, assim, a diferença que fez de ontem quando eu estive aqui pra hoje é enorme, então, graças a Deus, São João é uma terra de pessoas com um coração imenso. E daqui a pouquinho, esse caminhão, esse caminhão tá abastecido, olha que alegria, gente, maravilhoso, e podem continuar doando, tá? Aqui, ó, caixa de lei, tudo que é tipo de doação que nós pedimos, que todos pediram, e todo mundo abraçou a causa. Gente, cobertor, olha aqui, que beleza. Todo mundo numa alegria imensa, depois eu filmo mais pra vocês.